Como é que o senhor analisa essa questão de uma maneira da perspectiva do operador do direito? Meu nobre colega João Mota, meu dileto colega, também jurista, doutor Ricardo, promotor de justiça, na década de 90, quando eu tive o prazer de ser presidente da Associação dos Pais de Alunos e lutar contra os aumentos absurdos das mensalidades escolares, onde nós, inclusive, criamos o Troca Troca de Livros, era coordenadora do DECOM, a sua colega, a minha professora Socorro França, da Unifor. Depois, foi substituída pela também diligente operadora do direito, doutora Vange Fontenelle, hoje também procuradora de justiça. Naquela época, eu aprendi, eu conheci, aprendi a respeitar e a amar a sua instituição, o Ministério Público Estadual. Mas, infelizmente, eu tenho sentido falta de uma atuação dinâmica, contundente, do Ministério Público, com o descaso que tem havido com a sociedade de Fortaleza, notadamente com o jurisdicionado no que diz respeito a essas ações do Tribunal de Justiça. Há exatamente um ano, nós tivemos aqui o aumento das custas processuais, e eu não vi, doutor Ricardo, uma atuação contundente da sua respeitável instituição para barrar um aumento de custas exorbitante, que veio sacrificar a população do Estado do Ceará, como também a advocacia. Agora, neste momento crítico, sério, em que o Tribunal de Justiça, numa medida que eu diria antipática, injusta, absurda, porque o que nós devemos lutar é pela abertura da justiça para o povo de uma forma geral. Fortaleza tem 184 municípios, e a Constituição do Estado, no seu artigo 104, reza que cada município deve, sim, ser sede de comarcas. E o Tribunal de Justiça, ao invés de abrir as portas do Judiciário para o povo, vai reduzir as comarcas, fechar, dificultar o acesso das pessoas. E cadê a ação do Ministério Público? Mas não é só o Ministério Público, João Mota. A nossa instituição também, a Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese o esforço e o trabalho da sua direção, porque justiça seja feita, hoje pela manhã eu me encontrei na Assembleia Legislativa, com o presidente da OAB e com a vice-presidente. Mas cadê o conselho? Cadê o conselho da OAB? Cadê os conselheiros? Cadê os conselheiros federais? Cadê os presidentes de comissão? Cadê a advocacia, a mobilização da advocacia dentro da Assembleia Legislativa, nesse momento, para impedir que os deputados cometam a maior injustiça do mundo com o povo do Ceará, que é o fechamento das comarcas? Doutor Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos a um intervalo.